Fala galera, vou ensinar a vocês como desmontar, abrir o seu Motorola Moto E7 Plus, beleza? Moto E7 Plus, galera, esse canal aqui sem relação, esse canal aqui é dedicado a ajudar vocês, beleza? Apenas deixa o like e se inscreva no canal, beleza? Se eu te ajudei, ok? Beleza, vamos para o vídeo, galera, primeiramente, né, remover a bandejinha do chip aqui, né, do cartão e do chip. Primeiramente, né, ok, aqui ó, a bandejinha do chip. Ele não é dual-scene, né, dois chips, ele só pega um chip só, beleza? Pronto. Agora, galera, como remover a tampa traseira do Moto E7 Plus, da Motorola, beleza? Galera, ele aqui, isso daqui abre por trás, ele tem uns encaixes aqui nos cantos aqui, ó, mas aqui em cima, aqui em cima tem cola. Então, vocês vão pegar a sua agitação de ar quente, né? Eu uso, galera, no 200 graus, invasão de ar no 1, no 1, no 1 mesmo. Aqui, ó, tá um pouco quente mesmo. Pode usar a temperatura assim alta, porque rapidinho ele esquenta. Aqui em cima, galera, não bote, não jogue o ar quente em cima dessa câmera aqui, ó, em volta dele, ó, onde fica a cola, beleza? É por questão de garantia pra não entrar água, né? Eu tô fazendo assim, o movimento circular, beleza? 200 graus é calor demais, né? Deixa eu focar aqui aí, se tá focando. Até esquentar, galera. Quando esquentar aqui, já posso tirar e tentar remover a tampa traseira, cara. Ó, galera, não fique parado no mesmo canto, porque vocês podem derreter o plástico aí, né? A tampa traseira do Moto E7 aí, do Moto E7 Plus. Beleza. Tá quase no ponto já. Pronto, ok? Deixa eu botar aqui a agitação. Agora, galera, vocês vão botar sua unha, alguma coisa aqui, ó, entre a tampa traseira e o ar aqui, ó, nos dois. Pra remover, eu vou pegar aqui o gatilho aqui, ó, que aqui tá aberto aqui, vou pegar por aqui, ó. Aí, eu vou destravando ao mesmo tempo, tá vendo, ó? Passar a unha, ou se você não tiver unha, galera, você abre com alguma coisa e você vai botar a palheta plástica, você vai tentando abrir, ó. Beleza, mas eu tenho unha desse tamanho, né? Aproveitei pra fazer esse vídeo aqui, porque eu vou cortar ela, né? Aí, é melhor pra mim, né, ó, pra remover a tampa traseira desse bicho aqui. Aí, galera, eu vou destravando os cantos aqui. Aqui, ó, vou destravando. Se eu ia quebrar aqui, não tem nada vindo. Aí, galera, ó, pronto. Aqui, ó. Tá vendo que tem cola aqui, ó? Olha lá, ó. Agora segurando, ó. Eu vou levantando aqui suavemente. Muito fácil, galera, muito simples. E pronto. Tampa removida, tampa traseira removida do Moto E7 Plus com sucesso. Vocês podem ver. Beleza. Deixa o like aí, se inscreve no canal, galera, pra foto do seu canal. Aqui, ó. A cola aqui onde fica. Da biometria. E da câmera de cima aqui, ó. É pra não, quando molhar, né, pra não entrar água de primeira. Ok. Ok.